Olá estudante do oitavo ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e nessa aula falaremos então sobre regionalização quanto aos critérios de países pobres e países ricos, ok? Vamos lá então ver os detalhes quanto a isso? Bora lá, olha só, o objetivo então é compreender a regionalização do mundo em países ricos e países pobres, ok? E vamos por perguntas para a gente refletir aqui e discutir ao longo da nossa aula. Vocês sabem a diferença entre países ricos e países pobres? Quais são os critérios? E será que essa regionalização pode ser seguida sem questionamentos? Ou a gente pode refletir com um senso crítico sobre elas, né? Esses critérios, países, melhor dizendo. Então vamos começar então a responder isso daí. Olha aqui então, os processos de industrialização e desenvolvimento econômico que marca então o século XX levantaram então uma forma de regionalização no mundo, né? Dividindo o mundo então em países ricos e países pobres com base naquela linha da divisão norte-sul que nós já aprendemos aí, ok? Então, países ricos de um modo geral estão no ministério norte, países pobres de um modo geral estão no ministério sul, ok? Com as exceções aí, né? Nós vemos aí no mapa com a Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, tá bom? Então esse é um modo geral. Vamos ver aqui, ó. Os países ricos então, quais são os critérios para que a gente possa considerar um país rico? Olha só, é um país, vamos lá, com, no âmbito de decisões mundiais, né? Ele tem um bom poder de decisões mundiais, é um país com a geopolítica muito forte, ok? Como por exemplo os Estados Unidos da América. Concentram grande parte da riqueza do mundo, então são países que tem uma boa parte da economia mundial que está concentrada sobre eles, são industrializados e avançados tecnologicamente e suas populações apresentam, então, índices de desenvolvimento, né? Social, né? E tudo mais, bem avançado, como saúde, educação e renda, ok? Então esses são os critérios para a gente entender quem são os países ricos. E os Estados Unidos, por exemplo, e a França são dois deles, tá bom? Muito bem. Então aqui tem um mapa mostrando, né? Onde é que está, então, os Estados Unidos? Olha só, então, os Estados Unidos da América, está no hemisfério do norte aqui, a partidinha azul. Pode ser o Canadá? Poderia. Poderia ser a França? Poderia também. Muito bem. Então você, né, pode identificar aí ao longo do mapa aí, né, à medida que você dá pausa aí no seu vídeo, tá bom? Olha só, os países pobres, agora a categoria, são de países pobres. Quais são, então, os critérios para serem países pobres, né? São dependentes da tecnologia dos países desenvolvidos, são dependentes da economia dos países desenvolvidos, né? E sofrem influências políticas, econômicas e até culturais dos países mais desenvolvidos e ricos. Como, por exemplo, né? O Brasil, atualmente, ainda sofre influência aí política, econômica e até cultural dos Estados Unidos da América. Um simples fato de você, por exemplo, usar uma marca como Nike, sei lá, Adidas, né, que vem de outro país também desenvolvido, usar, por exemplo, produtos como Dove, que é, por exemplo, da Unilever, né, uma marca holandesa, já mostra que nós somos influenciados pela economia dos países desenvolvidos. Assim como também se tem um celular, por exemplo, da Samsung, que é da Coreia do Sul, um celular da Apple, né, que é dos Estados Unidos, você vê que a gente sofre influência econômica. Ou assistir um filme, por exemplo, dos Estados Unidos, né, de Hollywood, você está sofrendo uma influência cultural, por exemplo, ok? Então, é uma ideia para vocês entenderem, então. Então, países pobres sofrem essas influências. Então, eles são pouco industrializados ou nada industrializados. A população tem qualidade de vida muito precária, né, pouco acesso à educação, saúde, renda relativamente baixa. Tudo isso, então, são critérios para a gente entender quem são os países subdesenvolvidos ou pobres, tá bom? Muito bem. E aqui temos em vermelho, né, a maior parte desses em vermelho aí ainda está subdesenvolvido ou país pobre ainda. A África praticamente inteira, ok? Muitos países aqui do Oriente Médio e Sudeste da Ásia, por exemplo. Na América Latina temos muitos países pobres também, como a Bolívia, por exemplo, e a Colômbia, tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa atividade aqui, olha só. Analisando, então, o que estudamos até agora sobre a questão aí de países ricos e países pobres, responda o seguinte, monte uma tabela, um quadro comparativo, separando a regionalização lá em países ricos e países pobres. Faça, então, duas colunas, país rico e país pobre. E faça o seguinte, destaque duas características que se comparem, né, em cada divisão. Duas características, um de cada um. País rico tem essas características, país pobre tem essas características. E exemplifica essas características com o nome de um país para cada um. Daí, em seguida, retornaremos com a correção dessa sua atividade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar então aí um quadro comparativo entre países ricos e países pobres, colocando as características e dois exemplos para cada país? Vamos aqui ver o nosso exemplo? Olha só. Então, aqui fizemos uma comparação, olha aqui, países ricos então, quais características são industrializados e desenvolvidos? São países que tem aí uma renda boa na população, temos aí a questão de que influencia os outros países também, militarmente, economicamente e até culturalmente, tá bom? E os Estados Unidos e os Estados Unidos da América é o exemplo maior que se tem. E países pobres são menos industrializados, como muitos países da África, como Chad, como Serra Leoa e aqui na América Latina também. E são subdesenvolvidos, a população tem uma baixa qualidade de vida. E aqui o exemplo que nós colocamos foi Angola, que é um país da África, da região sul da África, tá bom? Muito bem, fizemos então essa atividade aí, vamos agora a continuação do nosso estudo aqui sobre a regionalização por questão de países ricos e países pobres. Então, essa regionalização apresenta problemas. Será que apresenta problemas? Vocês vão ver aqui agora que sim. Por quê? Olha só, tal como outras regionalizações do mundo, ela é criticada por ser simplista e generalista, ela generaliza demais, né? Aquela linha norte-sul, né? Ela também está desatualizada, já que utiliza apenas graus de riqueza e pobreza como critérios para classificar os países. Tem outras formas de classificar também. Além disso, né? Entre os próprios países considerados ricos, por exemplo, há muitas diferenças socioeconômicas. Há países ricos como, por exemplo, a Arábia Saudita, por exemplo, melhor dizendo, o Catar ou os Emirados Árabes Unidos, tem muita gente pobre, mesmo num país que parece que todo mundo é rico. Mas, na verdade, a renda se concentra na mão de pouquíssimos. E nós vamos ver, inclusive, isso aí daqui a pouquinho, tá bom? O que também gera imprecisões na classificação e vamos ver, então, exemplos a seguir. Olha ali, então. Nos Estados Unidos e também no Canadá, em 1980, dados de 1980, tá bom? 34% da riqueza nacional estava concentrada na mão da minoria da população, ok? Em 2016, saltou para 47%. Então, 47% da população, perdão, da riqueza estava na mão de poucos aí. E, na Europa, o aumento das desigualdades também foi menor. De 33% passou para 37%, ok? O Brasil, de um modo geral, 55% da renda nacional estava concentrada na mão de 1% da população, os ricos, 1% lá, ok? Tem muita coisa. E no Oriente Médio, então, como, por exemplo, no Catar e outros, 61% pode chegar ao nível, então, de concentração de renda na mão de 1%, na mão de poucos, né? Naquele país, tá bom? Só para a gente ter uma noção aqui. E aqui temos um gráfico mostrando, né? Alguns comparações aí e anos diferentes, tá bom? Então, temos aqui no Brasil, né? De 24% passou para 23%, a concentração de renda aí do... O 1% dos ricos, né? Concentrava cerca de 23%, né? Lá em... entre 2010 e 2015. Repare que é muita coisa. Quase 1 quarto da renda do Brasil inteiro concentrada na mão do 1% dos mais ricos, ok? É muita coisa. Então, observe aqui que 1% da população concentra mais de 23%, né? Da renda do país aí, que é muita coisa. Vamos pegar outro exemplo aqui. A África do Sul, né? 16% aí, concentrada na mão de 1% mais ricos de lá. O Japão, 9,5%. E repare que o Japão é um país rico, um país desenvolvido. E mesmo assim, tem concentração de renda lá. Na França também. Na Suécia tem menos, mas tem também. Então, repare que esse quadro aqui mostra uma comparação aí. Mas repare que o Brasil, né? Tem uma grande concentração de renda. Os Estados Unidos eram pouco, agora passou a ser muito mais, tá bom? Nos últimos anos aí, de 2010 e 2015, são os dados ali atuais. Ou os mais atuais que conseguimos encontrar até aqui. Muito bem. E pra gente saber mais, vamos pôr aqui a seguinte situação, ó. O fenômeno do aumento das desigualdades ou da desigualdade social vem ocorrendo em todo o planeta, não é só no Brasil. Isso indica como a divisão entre países ricos e países pobres mascara a realidade de muitos países. Conforme nós vimos aqui agora há pouco naqueles gráficos comparativos, né? Mesmo os Estados Unidos sendo um país rico, saltou em grande quantidade aí a concentração de renda. Aumentou muito. assim como também em outros países como o Japão também, ok? Então, temos que tomar cuidado quando a gente fala em país rico e país pobre. Porque essa questão é relativa. Só que, claro, o pobre dos Estados Unidos tem um padrão de vida, né? O pobre do Brasil, ou o pobre lá do Chad, lá na África, tem um outro padrão de vida. O pobre lá do Chad é uma pessoa extremamente pobre, né? Pessoas miseráveis mesmo, ok? Muito bem. E aqui temos aqui, ó, o mapa da riqueza com o PIB distribuído à população. Então, agora tem a ver com o produto interno bruto. Se pegasse toda a riqueza de um país, pensa, tudo que é produzido em um país, como o Brasil, e se pegasse esse dinheiro em um ano, produzido em um ano, e distribuísse pela população, vamos ver aqui alguns exemplos aqui, ó. O Brasil estaria aqui entre 5 mil e 25 mil dólares anuais por pessoa, ok? A renda aí. País aqui em vermelho, como os Estados Unidos, né? Mais de 100 mil dólares. Então, você já vê que é uma distribuição de renda que seria melhor, por isso que são desenvolvidos. Assim como na Europa Ocidental e Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, e o Japão também, ok? Aí já há países intermediários, olha só, como o México, a Arábia Saudita, na Argélia, ok? Muito bem. É que temos uma atividade, então, para a gente entender. Olha só, essa figurinha vai ser uma forma de você interpretar tudo isso que nós já falamos até aqui. Observe a charge aqui, então, ao lado. Repare aí, ó. Ok? Duas situações diferentes. A charge que ilustra uma das regionalizações do espaço mundial, né? Elaborada por Moisés em 2018. Letra A. Você vai responder aí. Que tipo de regionalização é ilustrada na charge? E letra B. De acordo com a regionalização ilustrada na charge, em qual grupo de países podemos inserir o Brasil? E os Estados Unidos, qual grupo que a gente pode inserir? No de cima ou no de baixo? Repare ali, então, os objetos que tem ali, né? Que são comercializados, que a maioria das pessoas tem acesso. Tudo isso não tem a ver com a interpretação aí, tá bom? Então, faça a sua resposta e voltaremos com a correção a seguir. Música 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 como, por exemplo, a produção do milho, e assim vai. Você vê uma grande diferença ali, então. Produtos com alto valor agregado, no primeiro, e o segundo com baixo valor agregado, tá bom? Vamos para a nossa resposta sugestiva, então, dividida em duas partes. Letra A. A charge lustra, então, a regionalização que divide os países, entre países ricos e países pobres. Então, a primeira coisa que a gente viu ali, que está bem óbvia, né? E, de acordo com a regionalização ilustrada na charge, o Brasil é inserido, então, em qual dos dois grupos? No grupo dos países pobres, que o Brasil exporta muito mais produtos primários, como minério de ferro, soja, carne, ok? Do que produtos de alta tecnologia, né? O Brasil até exporta, como aviões, porém, em menor quantidade, no PIB, beleza? E os Estados Unidos seria o outro caso, no grupo dos países ricos, exportando aviões, exportando maquinários, exportando tecnologia, como nos celulares, né? Então, são dois exemplos para você entender aí, tá bom? Muito bem. Então, aqui está um resuminho do que nós vimos aí até então. Nós aprendemos, então, que existe a regionalização com base no critério entre países ricos e países pobres. Tem algumas desatualizações ao longo do caminho, né? Porque o mundo vem mudando, mas, de um modo geral, é isso, né? Países ricos e países pobres têm critérios diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Até aí o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.